Minha mãe trabalha todos os dias O dia inteiro a noite vê novela Meu pai trabalha o dia inteiro Meus irmãos também o dia inteiro Uns veem novela, outros não As mães dos meus amigos também trabalham Lavam, passam a roupa dos seus maridos Que trabalham o dia inteiro Meus amigos trabalham o dia todo Alguns outros procuram o dia todo Os cães dormem, coçam, comem o dia todo E latem a noite No final dessa semana meu time vai jogar A banda que eu gosto vai tocar Minha namorada vai me curar Minha mãe trabalha todos os dias O dia inteiro a noite vê novela Meu pai trabalha o dia inteiro Meus irmãos também o dia inteiro Uns veem novela, outros não As mães dos meus amigos também trabalham Lavam, passam a roupa dos seus maridos Meus irmãos também trabalham Meus irmãos também trabalham o dia inteiro Meus amigos trabalham o dia todo Alguns outros procuram o dia todo Os cães dormem, coçam, comem o dia todo E latem a noite E no final dessa semana meu time vai jogar A banda que eu gosto vai tocar Minha namorada vai vir por aqui 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 No final dessa semana meu time vai jogar A banda que eu gosto vai tocar Minha namorada vai vir por aqui Minha namorada vai vir por aqui Minha namorada vai vir por aqui